Música Onde eu vos apresento agora O aleta do goleiro azul E aqui representa a equipe VKW Senhoras e senhores Pedro Música Música E o seu adversário, ele que representa a equipe de Inconcípio, senhoras e senhores, Louros. Louros. Vamos lá, vamos lá. Deixar claro pra vocês que essa luta é um desafio em Ancestus e o Estadio, ok? Vamos lá. 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 Vamos lá.